E aí, tá numa loda, outra loda, 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 ele tá numa loda, quer ver como é a loda? Tá bom, pessoal, vou ver como é esse putinho, olha como é a loda, olha como é a loda, que maneiro, vamos lá, vamos lá, vamos lá, opa, cá plantai, opa, cá plantai, opa, cá plantai, opa, cá plantai, acorda aí, papai e mamãe, tem tanto, tem tanto, sabe, bastante galera, vamos ver se ele não consegue ver um pouco mais, vamos gravar mais aqui. Acorda aí, mamãe, papai, tem tanto, tem tanto, tem tanto, acorda aí, mamãe, papai, tem tanto, tem tanto, tem tanto, e aí, tá vendo bastante galera, vendo bastante. E aí, vai para o nosso canal, esse vídeo, galera, é, 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 é... Tá, é, 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 é. Acorda aí mamãe e papai, levantando e vamos dormir. Talvez, que quando deu galera, acabou esse vídeo, pulou e desacabou.